Tinhos, olha só, um homem foi preso a suspeito de esfaquear três pessoas, isso em Itaguatinga Norte. O motivo teria sido uma briga em uma distribuidora de bebidas. Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu na madrugada de hoje, por volta da uma e meia da manhã, nesta distribuidora que fica aqui em Itaguatinga. De acordo com testemunhas, a confusão teria começado por conta da negação, de negar vender uma bebida alcoólica. O homem então se irritou, o suspeito se irritou, a vítima também, começaram uma discussão e aí o autor das facadas desferiu vários golpes e acabou atingindo de forma grave o proprietário, o empresário aqui dessa distribuidora. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de Itaguatinga, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais já chegaram no local e tinham três pessoas feridas. Um homem, que a princípio é dono de uma distribuidora de bebidas, a sua esposa e a cunhada. O homem e as duas mulheres foram socorridas, o homem estava em estado mais grave e viu a óbito no hospital de Itaguatinga. As duas mulheres foram feridas, a princípio, superficialmente. A polícia militar conseguiu informações de quem era o possível autor e conseguiu chegar até ele, já estava na sua casa e ele estava muito sujo de sangue e foi encontrado com uma faca também e essa faca foi recolhida para ver se foi a faca usada no crime. Depois de levado ao hospital, este homem foi preso e encaminhado a DP. Esse é a metade da resposta rápida a essa situação em que ocorreu em Itaguatinga. Vizinhos aqui da distribuidora disseram que a vítima era querida pela comunidade. Como a gente pode ver, tem placa aqui de proibição de som automotivo. Então, ele não dava trabalho, não incomodava ninguém, mesmo com a distribuidora aqui na esquina. Passava que tarde da noite aqui, minha neta passava. Minha sorte que quase ficava aberto, ficava claro a rua, né? Então, acabava ajudando a comunidade. Demais, moço. Eu estou muito triste, a armada. Eu acendei, hein? Nossa, se é uma pessoa que foi, vai ficar muito sentida, viu?